Esse mundo automotivo está cada dia mais maluco, eu já desisti de tentar entender as coisas. Seguinte, a Volkswagen anunciou recentemente o lançamento do T-Cross no modelo 2022 e eu trouxe aqui no canal todas as novidades que foram apresentadas sobre a versão que conta com a isenção do IPI mais um bônus de fábrica. Mas dentre as novidades, a principal estava na lista de equipamentos, que inclui o painel de instrumentos digital, o mesmo que é usado no Volkswagen Taos, e a central multimídia Volkswagen Play na versão 200 TSI, além dos novos emblemas da montadora alemã, os mesmos que nós já vimos no Volkswagen Nivus. Mas agora, o modelo na versão Sense também pode receber uma central multimídia da Wings como acessório, exatamente a mesma que equipa o Toyota Corolla. Então, já senta o dedo no like, se inscreve no canal e bora rodar a vinheta para entender essa história. Para quem não sabe, a Volkswagen criou a versão Sense do T-Cross inicialmente para atender especificamente as pessoas com deficiência. Então, ela foi criada para tentar baratear o custo do carro para encaixar ele dentro do limite dos R$ 70 mil, permitindo então a isenção de IPI e ICMS. E, para baixar o custo, eles removeram equipamentos de série da versão como rodas de liga leve, tampão do porta-malas, encosto de braço, central multimídia e o piloto automático. No entanto, esse ano a versão foi liberada por público geral, então qualquer pessoa pode se dirigir até uma concessionária e adquirir o modelo nessa versão e configuração. A novidade agora é que a montadora alemã está disponibilizando para a versão Sense a nova central multimídia que foi desenvolvida pela Wings e está sendo comercializada de forma exclusiva nas revendas da Volkswagen. A multimídia que tem tela de 10 polegadas é a mesma fornecida para o Toyota Corolla, que perdeu a Toyota Play de 8 polegadas por conta da crise dos semicondutores. Pois é, não está fácil para ninguém, mas nem tudo são rosas. Vale lembrar que essa multimídia não suporta o espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, mas em contrapartida, o sistema conta com Android nativo que te permite baixar os aplicativos pela Google Play, que são os mesmos que você utiliza no celular. Então dá para baixar o Google Maps, Waze, Spotify, enfim, todos os aplicativos desde que você compartilhe a internet ou do celular com a central multimídia. No caso do T-Cross, a Wings afirma que a multimídia é integrada com o sistema do carro, ou seja, é possível você controlar e ter acesso a algumas informações do veículo, além de ter acesso aos aplicativos de navegação e entretenimento que eu já citei. Vale a gente ressaltar que, de acordo com a empresa, essa central multimídia só pode ser adquirida pela própria concessionária da Volkswagen. Ou seja, não será possível encontrar ela em lojas de acessórios. Mas eu vou dar a minha opinião aqui. Caso você não goste dessa multimídia, ou você pesquisou e achou que ela está com preço salgado, você consegue encontrar a mídia do T-Cross original vendendo por aí. Eu mesmo sempre vejo. Ou você pega e conversa com algum profissional que mexa nessa parte de carros da Volkswagen, que eu já vi várias multimídias que também conectam com o sistema do carro e exibem todas as informações e normalmente são muito mais em conta que uma mídia da concessionária. Mas é aquilo, né? Vai de gosto. Enfim, não esquece, deixa seu like, o seu comentário e a gente se vê novamente amanhã. Até mais! Tchau! Tchau!